O canal brasileiro, música de Francisco Manuel da Silva e letra de Osório Duque Strada, com acompanhamento da banda de música da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, sob a regência do Tenente Madeira. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Chibã, mas hoje é louca, só você, o Brasil. O Chibã, mas hoje é louca, só você, o Brasil. Salva, gente, brasileira, o Chibã é você. O Chibã, mas hoje é louca, só você, o Brasil. O Chibã, mas hoje é louca, só você, o Brasil. O Chibã, mas hoje é louca, só você, o Brasil. O Chibã, mas hoje é louca, só você, o Brasil. O Chibã, presidente da vigésima sexta região tradicionalista do movimento tradicionalista caúcho, que será fundida com a chama crioula. O Chibã, mas hoje é louca, só você, o Brasil. O Chibã, mas hoje é louca, só você, o Brasil. O Chibã, mas hoje é louca, só você, o Brasil. Neste momento, convidamos o ilustríssimo senhor, capitão Pablo Madruga, comandante do Corpo de Bombeiros de Pelotas, para proceder à extinção do fogo simbólico da pátria neste altar. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caro general Carlos Alberto Dahmer, comandante da nossa 8ª Brigada de Infantaria Autorizada, permitam-me que em seu nome eu cumprimente a todas as autoridades militares presentes neste grande evento, em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Luiz Henrique Viana, do meu vice-prefeito, nosso prefeito de Marbazzo, eu cumprimente todas as autoridades civis aqui presentes, cumprimente todas as instituições que desfilaram e homenajaram a pátria neste dia em Pelotas, e cumprimente também a todas as pessoas que vieram prestigiar este momento de civismo na nossa cidade. Vemos um momento difícil no nosso país, mas mais do que nunca o Brasil precisa dos brasileiros. Os brasileiros de bom coração, os brasileiros honestos, os brasileiros que não temem o trabalho, que amam o seu país e que querem aqui instaurar uma nação socialmente justa, ambientalmente sustentável, economicamente desenvolvida e, sobretudo, uma nação física. Dizia um grande escritor russo que a gente comece a transformar o mundo pela nossa aldeia. Que todos sejam inspirados por este 7 de setembro para que a gente faça a nossa parte aqui em Pelotas para transformar o nosso Brasil naquilo que ele merece ser e que ele é por sua natureza grandiosa. Declaro encerrada neste momento a Semana da Pátria em Pelotas. Agradecemos a presença das excelentíssimas autoridades, dos ilustríssimos convidados e de todos os presentes que apresentaram essa efeméride em nome da Liga da Defesa Nacional Núcleo Municipal de Pelotas. Damos por encerrado o presente ato. A todos um bom feriado. A todos um bom feriado.